Nossa primeira piscina! Compramos essa piscininha aqui na internet e vamos montar ela, vem com nós! Davi tava ansioso demais, gente, todo feliz, ajudando, ele tava o Fábio, minha cunhada Bruni, e ela começou a enchendo com a bombinha, depois meu sogro Tião veio ajudar também, minha sogra Valéria meteu o braço, eu também ajudei bastante a encher, e o trabalho em família rende mais, né? Só as bordas aqui, inflável, o resto enche com água mesmo. E o Davi tava tão ansioso pra entrar que ele não tava nem esperando encher, aí a gente viu que não tinha jeito, passando bastante protetor solar nele, e deixamos ele aproveitar, ele brincou o dia inteiro. E agora toda a família vai entrar! E agora foi a melhor hora, a hora de experimentar, né? A água tava quentinha, porque estranha de prática, o cimento quente em cima, o sol rachando embaixo ficou bem quentinho. Esses bancos nós colocamos pra escorar, porque o chão é muito desnivelado e tava derramando. E nós gostou demais, curtimos muito, porque o que importa não é o tamanho nem a careza da piscina, o que importa é estar reunido, em paz, com a família, com saúde pra poder curtir os momentos. A folia do Davi despejando água na cabeça da vovó Valéria, Minha cunhada Brunica, só o tanto que essa mulher é linda, gente, amo ela.